Bom dia, crianças! Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar matemática e gramática, certo? Vocês irão abrir a página de matemática na página 93. Lembrando que é o quê? O módulo 1. O módulo 1 na página 93. Na página 93, vocês irão realizar as atividades usando o ábaco. Usando o ábaco, você vai fazer a página 93 e a página 94. Veja como podemos representar o número 16 no ábaco, né? O D representa dezena e o U representa unidade, certo? Aqui nós temos o D e temos a unidade. Nós temos quantas dezenas? Uma dezena. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que formou o número 16. Voltando lá para o que a tia explicou nas aulas anteriores, certo? Vamos lá falar de dezena. Quanto que vale uma dezena? Se eu tenho uma dezena, eu vou ter dez unidades, certo? Eu vou ter dez unidades. Se eu tenho uma dezena de pirulitos, eu vou ter quantas unidades? Eu vou ter dez unidades. Mas quando eu falo de mais de uma dezena, aí você vai começar a falar dos numerais do onze até o dezenove, né? Falando de dezenas, né? Vamos lá. Se eu tenho duas dezenas, eu tenho vinte unidades. Porque cada dezena eu tenho dez unidades. Então, se eu tenho duas dezenas, eu tenho vinte unidades. Porque em cada dezena eu vou ter dez unidades. Então, dez mais dez são vinte. Se eu tenho uma dezena de pirulito mais oito unidades, eu vou ter dezoito unidades. Que é uma dezena e oito unidades, entendeu? Dezena vale dez unidades. Mas se eu tiver onze unidades, eu vou ter uma dezena e uma unidade. Se eu tiver dezenove, eu vou ter uma dezena, que é dez, mais nove, que é nove unidades. Dezenove, que é o dez mais o nove, que vai formar dezenove. Se eu tenho dezenove unidades, eu vou ter uma dezena e nove unidades. Entenderam? Aí você vai realizar a atividade aí. E aqui a tia vai estar realizando com as crianças em sala de aula. Resolvendo as questões e corrigindo, tá certo? Agora vocês vão pegar aí o livro de gramática. No livro de gramática, nós vamos estudar hoje ordem alfabética. Vocês já ouviram falar nessa palavra ordem alfabética? Ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Qual é a ordem do alfabeto? Qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Qual é a última letra do alfabeto? É a letra Z. Nós sabemos que o alfabeto, ele vem com vinte e seis letras. O K, o Y e o W são letras que nós utilizamos mais quando a gente vai escrever palavras estrangeiras e também alguns nomes de pessoas, né? Quando a gente vai estudar inglês, né? A gente usa muito o W, o Y e o K. Isso. Então, vamos lá. Nós vamos agora falar sobre ordem alfabética. Vocês vão abrir o livro na página 17, certo? Onde fala aqui, ordem alfabética. O que é ordem alfabética? É colocar as coisas, as leis, as palavras que aparecerem na ordem alfabética. Na ordem do alfabeto. Ordem alfabética é ordem do alfabeto. Certo? Aqui nós temos, ó. O item, a primeira questão. Nós temos o item A e temos o item B. No item A, as palavras estão, os dados, né? Os dados todos com as letras estão todas desorganizadas, desordenadas. E na letra B, nós, se vocês perceberem, olharem bem direitinho, vocês irão ver que a letra B, as crianças estão colocando as letras em ordem. Qual é a ordem do alfabeto? Começando do A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, colocar em ordem alfabética. Aqui eles estão colocando os dados na ordem alfabética. Aí tem assim, agora pinte o quadrinho da figura em que as letras do alfabeto aparecem na ordem. Qual é a primeira figura ou a segunda figura? A ou B? É a letra B. Você irá pintar a letra B. Na segunda questão diz o seguinte, as letras do alfabeto aparecem na ordem. Na figura A ou é na figura B? Aí você vai marcar um X no quadrinho onde tem na figura B. Aí aqui está explicando o que vem a ser ordem alfabética. Ordem alfabética, ordem em que as letras aparecem no alfabeto. Que eu falei antes, é a ordem que as letras aparecem no alfabeto. Tem várias palavras, muitas palavras misturadas. Aí se eu te pedir pra você colocar na ordem alfabética, aí você vai começar a escrever, olhar, ler todas as palavras e vai ver qual, e colocar cada um embaixo da outra ou do lado da outra, na ordem alfabética. Entenderam? Na ordem que o alfabeto se encontra. Aí você vai fazer a página 18, a página 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Você vai realizar todas essas tarefas aí, sobre a ordem alfabética. Você que não está vindo para o colégio, você resolve aí na sua casa. Quando você retornar, quando você vir para o colégio, aí a tia vai fazer a correção. E as crianças que estão vindo, nós vamos estar aqui resolvendo e corrigindo, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?